Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Feito claro, feito dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Um gosto de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixei mude coisa Cuidei-me da vida Se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Um gosto de frangoesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixei-me de coisa Cuidei-me da vida Se não chega morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão A promessa de vida No coração